Bem-vindos ao Aqui Entre Nós os Dois, não é? Exato. Ainda não é desta que o painel está completo, porque hoje foi a vez de João Pedrosa Russo se ausentar, aliás, pela segunda semana consecutiva, e é também a segunda semana consecutiva que a Isabel Maranha Cardoso está aqui connosco, depois de um novo período, é verdade, da ausência por razões de saúde. Então, hoje vamos falar sobre emprego ou desemprego? Pelos vistos, desemprego. Bem, nós estamos naturalmente a escolher este tema na sequência da notícia publicada pelo Diário das Beiras, que dá conta que a Figueira da Foz, o Conselho da Figueira da Foz, é no Distrito de Coimbra o Conselho com maior taxa de desemprego. naturalmente que isto não é um indicador interessante para a Figueira, antes por contrário, é desqualificante neste sentido, mas eu também quero, queria lembrar que a seguir, no dia a seguir a essa notícia, há uma entrevista do Diário das Beiras ao Sr. Presidente da Câmara. Não é uma entrevista, são declarações dele. São declarações dele a comentar esses dados. E mais que a triste notícia de sermos o Conselho com maior desemprego no Distrito, é para mim a triste notícia da declaração que ele dá a dizer, vamos fazer um estudo, porque isto faz-me lembrar, até de certa forma, aquelas sátiras que fazem aos políticos que é, há um problema, vamos fazer um estudo. Ora, a Figueira não precisa de mais estudos. O problema do desemprego é global e é nacional. Depois, naturalmente, cá há mais incidências em determinadas regiões. Agora, não é preciso estudo nenhum, nem tão pouco para determinar a oferta de emprego, porque há uma associação comercial que conhece os seus associados, que conhece as necessidades dos perfis de recursos que as empresas procuram e também queria dizer que há uma instituição que depende do governo central e descentralizada e especializada para os problemas de emprego, que é o centro de emprego, que aliás até tem um protocolo que eu presumo que ainda esteja em vigor, perdão, com o município da Figueira da Foz e tem um gabinete de inserção, no fundo, onde funciona uma pequena bolsa. Portanto, além do mais, é faccioso, populista, demagou qualquer político achar que pode resolver o problema do emprego. Porque resolve o problema do emprego é a economia e é aqui que eu queria tocar. Agora, a economia, se as autarquias derem condições determinadas a empresas, ao nível da localização, como por exemplo, pode ser um deles, ao nível de determinadas taxas, naturalmente que, quando procuram localizar-se, têm em atenção os conselhos onde vão ter essas condições. E a Figueira da Foz tem tudo, porque tem porto, tem ligação terrestre, eventualmente poderá a ferrovia não ser de primeira, mas tem ligação à ferrovia, embora se esteja neste momento até a grande discussão da requalificação da linha da Beira Alta e de várias questões relacionadas com a ferrovia. Portanto, a Figueira tem tudo e precisa, de facto, eventualmente de qualquer alavancagem do ponto de vista da sua promoção enquanto cidade-indústria, cidade-comércio, cidade-turismo, não precisa de nenhum estudo. A sazonalidade económica nos setores do turismo e das pescas também contribuem para estes números crónicos, não é? Certo. Ou seja, crónicos não exatamente nos números em que atualmente se situa, creo que é 10,75 ou 60. Foi eu, por acaso, que fiz a notícia, mas não me lembro dos números. É 10,57. Sei que está acima da média nacional, que é 10,5 ou 50. Mas também estava a dizer que a sazonalidade de alguns setores, nomeadamente o turismo e as pescas, também contribuirá para estes números que se mantêm. Aliás, a Figueira da Foz, e como foi dito na reunião de Câmara, embora não esteja transcrito nem entrevista por falta de espaço, o vereador António Tavares disse que quase qual é a admiração, porque a Figueira da Foz quase sempre foi o Conselho do Distrito que teve mais desempregados, por alguma das razões que acabei de referir. Repare, eu não estou, eu o que acho é que estas coisas não vão lá com estudos. Quer dizer, há um dado, há um facto e há que tentar perceber porque é que estatisticamente esse número vem assim. O Jota acaba de explicar uma grande parte. Nós normalmente, ele é calculado sob uma base alta num determinado período do ano. É natural que a seguir caia porque a sua base é mais elevada dada as necessidades de emprego. Mas quando estamos a falar de percentagens, estamos a falar da média global, não é? Naturalmente, é aquela história de nenhum casal tem filho e meio, não é? Pronto. Então tem a ver com a parte estatística. Agora, eu de facto acho que a Figueira tem tudo e precisa sobretudo de tentar atrair a nível de uma política autárquica, se quiser, de investimento, porque não tem qualquer influência direta sobre o crescimento ou decrescimento da taxa de emprego, é tentar atrair o que aqui tem que se fixar, são empresas, no fundo, que são satélites das grandes empresas que aqui estão sediadas. Mas as empresas de transformação, até essas, empregam cada vez menos pessoas devido à robotização da produção, não é? Por outro lado, há ainda também, isto para a doutora Isabel Maranha, quer dizer, analisar, o facto da Figueira da Foz ser um dos conselhos com maior índice de habitação social, o que pressupõe também muitas famílias com baixos rendimentos ou desempregadas ou que usufruem do rendimento social de inserção, logo estão fora do mercado de trabalho. Estamos a falar em termos absolutos de 3.015 desempregados para um conselho com 62.000 habitantes e cuja população ativa ronda os 27.000. Exato. Mas eu continuo a achar que não é por aí que se consegue inverter a tendência do desemprego da Figueira da Foz. Eu acho que não é, reparo, eu vou-lhe dar um exemplo muito simples e que acho paradigmático e com o qual não concordo minimamente com as políticas adotadas para a autarquia. Cada vez que a Câmara concede um licenciamento a uma grande superfície para um anel exterior da cidade, como agora abriu um e vai abrir um segundo, não é uma grande superfície, mas é um... Cada vez que se dá hipótese a uma empresa dessas de se localizar nesse sítio e se tem ilusão que esses tipos de grandes superfícies criam emprego líquido importante, eles estão a matar a centralidade do comércio local num momento em que se fala tanto em reabilitação urbana dos centros históricos das cidades. Estamos a falar dos efeitos diretos e indiretos, ou seja, colaterais também, não é? Colaterais, do desemprego, naturalmente, porque basta descermos a Rua da República e percebermos o estado em que está o comércio local, quer dizer, e isto não ajuda. Ora, uma política autárquica que quer promover o emprego, uma política autárquica que quer promover a reabilitação urbana, que todos nós sabemos que é acelerador de emprego, quer dizer, não pode, simultaneamente, em sentido contrário, estar a viabilizar outro tipo de funções à cidade, no seu exterior. Temos de concluir muito rapidamente qual é o assunto que trouxe extra de áreas beiras. Desta vez estou um bocadinho zangada com a Câmara, com o Culi. Mas sabe o que ia dizer comigo? Não, e então também trouxe, também trouxe e vinha, foi um dos assuntos que mais me fez pensar, que tem a ver com as pessoas que compraram aquelas casas que foram transformadas em habitação social lá em Branha, não me lembro do nome que se dá ao bairro. Fonte Nova. Fonte Nova, Fonte Nova, que acho dramático que ao fim de quase sete anos, oito anos, bem, sei que o problema não foi criado com este executivo, nem com o anterior, mas de qualquer das formas acho dramático que ao fim de sete anos, quase oito, não se tenha resolvido o problema daquelas pessoas. Eu fui várias vezes visitar o sítio e conheço que se sentem defraudadas, que se sentem de facto que compraram gato por lebre. E acho que há coisas simples, eventualmente, que a autarquia já poderia ter feito, como por exemplo está nessa notícia, manter o espaço em termos de higiene urbana um bocadinho mais cuidado e outras coisas a nível até de isenção de imis, pessoas que estão ali. Temos mesmo de concluir. Pois temos. Obrigado pelos seus comentários. Aqui estaremos na próxima semana, aqui entre nós, na FIRA TV, a análise de uma notícia que teve destaque no Diário Oswaldo.